É correto pessoal fazer essa associação aqui, nós temos um sistema de 24 volts com duas baterias de 150 em série E aí a gente pegou duas baterias de 60 e colocou em paralelo, uma de 60 em paralelo com a de 150 e outra de 60 em paralelo com a de 150 Formando um banco de 24 volts, 210 amperes Veja a explicação, vejam pessoal, uma explicação aqui sobre a associação de baterias de corrente diferente Aqui a gente tem um banco de 24 volts, 150 amperes, duas baterias de 150, se eu colocasse ela em paralelo ia ser 12 volts, 300 amperes Mantém a tensão e dobrava a corrente Quando eu boto elas em série para dar 24 volts, vai cada bateria aqui com sua tensão própria Ela soma a tensão, ou seja, vai para 24 volts e mantém a corrente 24 volts, 150 amperes É assim que funciona o banco de baterias E aí se eu quiser associar essas baterias com baterias de menor corrente Bateria de 60 amperes aqui, automotiva, essas aqui são estacionárias Mas poderia ser 150 amperes também de caminhão Ambas são de chumbo ácido, porém uma é estacionária Tem alguns filtros a mais, etc, e a outra automotiva Sem contar as placas dessas aqui são mais fininhas, essas aqui são mais grossas Tem algumas diferenças, mas na montagem praticamente a mesma coisa Mas qual o problema aí da gente colocar, misturar aqui Vou colocar essa de 60 amperes em paralelo com essa de 150 E aquela de 60 amperes em paralelo com essa de 150 Sendo que as duas estão em série A primeira coisa que vai ocorrer, durante o carregamento Essa bateria de 150 amperes, o fabricante recomenda que eu carregue Uma corrente de no máximo 20, estourando a 25% Mas vamos pensar em 20% da capacidade dela 20% de 150 amperes dá 30 amperes Então eu poderia carregar sem danificar mais ou menos 30 amperes em 24 volts Como está em série, em 24 volts Se fosse em 12 eu teria que limitar em 20% da capacidade dela Que daria 30 amperes Isso se eu quiser que ela dure muito tempo, não tenha nenhum problema Se não eu carrego com 100, 150 do jeito que eu for E depois eu arco com as consequências Aí cada um sabe o que faz Mas, pelas normas, 20% da capacidade dela é 30 amperes de recarga Essa aqui já é diferente Como é 60 amperes 10% é de 6, 20%, 12 amperes Era a corrente aí, máxima que eu poderia recarregar ela Aí imagine, eu coloco as duas em paralelo Boto aí 30 amperes Está correto para essa aqui Mas essa aqui vai receber mais corrente Então ela vai passar dos 20% Essa aqui é a tendência a que estrague mais rápido Essa é a primeira consequência Vai funcionar? Vai Você vai somar aí a corrente? Vai Você vai ter 150 dessa Mais 60 dessa 210 amperes nessa 210 amperes nessa Vai ser um banco de 24 volts 210 amperes Porém, ao longo do tempo Essa bateria como vai receber mais corrente Ela vai danificar mais rápido Isso é a primeira consequência Segunda consequência Essas duas baterias aqui Elas estavam associadas em série Sistema 24 volts Tem uns 2, 3 dias que eu não recarrego ela Que eu desliguei Ela estava ligada no inversor híbrido ali O MR Parei de recarregar Como essa aqui Está mais ruimzinha Veja que a carga dela Vai diminu... Ela vai perdendo carga mais rápido Ali está ainda com 12.52 E essa 12.38 O que é que ocorre? Se eu associar uma bateria dessa Que já não está tão boa Nenhuma... Em paralelo com uma bateria boa Essa aqui vai funcionar como uma carga Ela vai ficar puxando sempre corrente Ela, depois de um tempo A resistência interna dela vai subindo E ela vai se comportar Como se fosse uma pequena carga Quanto mais velha Mais corrente ela vai absorver E ela não chega no momento Que ela vai parar de absorver corrente Ela vai passar a noite toda Absolvendo corrente Toda, toda Durante o dia vai ter a produção solar Vai estar mandando corrente Vai minimizar um pouco Mas durante a noite Ela vai se comportar como uma carga Sempre puxando a corrente Da bateria mais carregada E aí vai... O sistema vai trabalhar mais pesado As baterias boas vão estar cansando mais rápido Porque sempre vai ter uma carga 24 horas puxando corrente São as baterias ruins Associadas às baterias boas Por isso que o importante Quando for montar um banco Era tentar Botar todas na mesma situação Comprar logo as quatro de uma vez As duas de uma vez Do que pegar baterias Com especificações Qualidade e uso já Diferentes e associar elas Em zero paralelo Isso sempre prejudica um banco Vou montar Vou aumentar a capacidade Mas depois vou fazer um teste Mostrando aí pra vocês Que essa aqui Essa em específico Vai consumir Mais corrente Da bateria que ela tiver associada Do que a outra Beleza? É por isso que Não é tão recomendável Se você já tiver as baterias Quiser tirar um sanguinho Delas antes de descartar Ou antes de trocar Beleza Mas saiba que ela vai estar Sacrificando uma bateria Que esteja em melhor condição É por isso que ela vai estar E aí Obrigado.